Porra, eu quero ver as catapultas. 39,52 e a tua matou 2. E 379 aliados. Pois é. O Zoom removeu o wrong geek do tempo em espera. Ah, não, Zoom. Iiii, moderador e subordinado. Nossa. Ele colocou 999.999 segundos. Ih, caralho. Isso aí, Zoom. Pela insolência dele, ele merece mesmo. Bom. Beleza. Como é que tá? Olizipo, é esse nome? Pô, ali tá boladão, hein? Ali tá boladão. É ali que a gente apoiou. Sim. Eu já vou mandar uma cropa pra lá pra gente fazer a contenção, né? Dos nobres colegas. Fazer o Siege. Em Circle. Valeu, Zoom. Aqui em cima nós vamos voltar pra barraca. E sinceramente, declaro guerra nos urnos do meu próximo turno. Pra ter emoção? É. Cara, eu acho que... Deixa eu terminar com eles aqui. Tá sem desafio. Pois é, né? Já ficou sem desafio o joguinho. Deixa eu dar upgrade, né? Assim, todas essas tropas aqui. O de Bracara não dá pra você tá caindo lá, não? O Bracara? Você tá aqui de cima? Ele não pega ali, né? Eu vou atacar com o exército só. Cara, dá pra ir, no... Eu vou até andar alto aqui, se pá, hein? É que você é uma rebelião dessa cidade aí. Uhum, acabou disso aí. Auto resolve. Balança ali. Aqui tem ouro, né? Tem. Sabe o que eu vou fazer com esse ouro, cara amigo Zang? Espero que usar. Zang. Oi? No meu próximo turno eu vou devastar essa cidade. Nossa, eu não faria isso. Duvidas da minha capacidade? Rebelião ali, sedenta, querendo ouro. Você vai devastar, mas o que é isso? Sim. Essa rebelião tem sorte que eu não alcanço ela. Aquele outro exército nosso não alcança não? Não. Pode aparecer outro aí no próximo turno. Tá menos 20 aí. Tá menos 80. Nossa, velho. Meu exército que tá avançando aqui já tá tudo lascado, velho. Eu preciso... Eu vou ter que pegar o Lysipo pelo jeito pra poder recuperar a tropa. Tá, deixa eu ver o que mais nós podemos fazer. Ó a rebelião lá em... Em Tarraco. Tarraco. É, tá cercando. Tá gigante o exército. Tá. Vamos voltar com esse... Essas tropas pra cá. É isso aí, né? Eu tenho grana pra caramba. Eu poderia estar fazendo um novo exército aqui, na realidade. Crazy Force. Vou criar mais um exército aqui em... Em Lugdun. Champion Rider. Vou colocar quatro desses. os crossbow tão muito fortes também, né, velho? velho, aquela quantidade absurda ali, tinha nem o que fazer. Então. Aqui, infelizmente, eu não posso colocar eu não tenho crossbow aqui. Nem catapultos. Os catapultos também tão roubados. Colocar uns cachorros junto. Colocar uns berserkers que são fortes. E acho que dá pra colocar mais desses galo-glazes. Beleza. Seis turnos pra ficar pronto aqui. End turn. Hum, não queremos governador. Beleza. Passei o turno e vou banhar de novo, porque o chimarrão cantou hoje. Espeon. Vou deixar ele aí pra você poder ver as últimas duas cidades dele. Outra... Vem pra Rômulo aqui, eu quero ver se tem exército aqui. Uma versãozinha até que decente. Isso aqui é Elite. Não, é Germanic Archers. Dá pra atacar Sirmion já? Tá, vamos resolver automático. Vai morrer, gente, mas... Esse é o sacrifício que eu estou disposto a fazer. Helrin? Helrin está morto. Alô? Ah, ele foi cagar? Ah, não tinha visto. Pegadinha, ele não foi cagar, gente. Batalha é minúscula aqui, Fritz. Ah, não tinha visto aí. É... Auto-resolve, beleza. Vamos declarar a guerra nos huns agora, porque tem dois full stacks do lado dessa cidade. É, eles vão pegar o... O Atila agora também, né? Ah, eu posso liberar a facção da Illyria aqui. Não vão gostar muito de mim. Hum... É, só dá um... Xiblimbas. Cara, nós viramos realmente o povo bárbaro, né, cara? Muito bom. Devastando tudo. Aqui em cima. Sabe qual que é o problema de fazer isso? O quê? É que quando os huns começarem as guerras, eles não vão ter quem atacar a não ser você, né? Exato, mas é isso que eu quero. Pra que perder tempo? Faz sentido. É, realmente aqui, na esquerda, eles não têm mais nenhum foco de resistência. Eu tô com um exército muito forte aqui, né? Meu exército, falta Toletum ali, que tá... Pior que eles têm resistência pra caramba ali, tipo... Nas cidades. Mas acho que a gente já vai... Próximo turno eu pego o Barraca. É o próximo turno que eles chegam, né? É, é pra ser. Joga Battle? É, Battle tem bastante dificuldade lá, né, Azum? Battle Brothers. Vamos fazer uma troca-tocante aqui, né? Troca-tocante é boa. Vocês, vem pra cá, Chosen, vocês, vocês... E aí... Passa esses dois cavalos... E aí... A infantaria pode passar essas quatro aqui... Esse daqui... Esse daqui... Tá tudo certo. Esperar o resto agora. Mas o exército do meu E agora tá... Mais sinistro. Bom, esse outro cara que eu vou voltar aqui pra... Viruno... Já fizemos o que eu queria com os GAPEDs ali. Essa ideia de Constantinopla, deixa quieto. Tem dor de cabeça de chegar lá. Esse daqui... Vamos aumentar pra ganhar mais dinheiro. Já que ainda temos Scholar. E... Isso aí. Vamos lá, Atila, biólogo, pesquisador. Acho que é agora que ele chega em... Nosso amigo Atila. Agora que ele te atinge, a maioridade vira herdeiro. Você ainda vai pegar Constantinopla, que tá longe? Ah, não. Eu quero só bater nos homens. Tá de boa de Constantinopla? É muito longe, né, cara? Fora que é um abrigo com o Império Bizantino. Não levaria... Muito tempo. Os burgundias tão querendo casar com uma filha minha. Vamos aceitar, já tamo... Eu casei com uma do Gal. Você tem que casar com uma do meu. Então, tá casado, então. Gal. Eles são um povo meio selvagem, mas você vai gostar do tratamento. A gente podia fazer uma... Um assalto nos Unos, então, hein? Você quer brigar com esse campo aberto? Sim. Não quer dificuldade? O que você vai levar pra brigar com esse campo aberto? Catapultas. Conta com 40 cavalos. Parece justos. Próximo copy é Home e Roma? Tá louco. Nossa. Gente, Home e Roma, um turno. Primeiro turno. É cinco episódios. Home e Roma não tem como, né, cara? Isso aí é pra você sentar com uma calculadora... Com um ábaco do lado, né? Um ábaco do seu lado. Sim. Um ábaco do seu lado. Aí. Hum. Despaio. Despaio. A shadow chased the sun ever southward. E olheu um cavalo pão, e o nome que se sentia em ele era a morte, e o inferno seguiu com ele. Seu wrath engulfirá o mundo, e ele é o seu poder de morrer. A Horde olhou para Attila, e o mundo trembleu. Abandonem toda a esperança. O rei dos Unos. Ele era um louver de guerra. O rei dos Unos. O rei dos Unos. E ele era um rei dos Unos. O rei dos Unos. O rei dos Unos. Ii. O rei dos Unos. O rei dos Unos. Beleza Tá, foi Toma Aqui eu vou ter que tomar essa cidade, infelizmente Vão dar Occupy Ok, então É que na última vez você falou isso e crachou Talvez o ultime grande de defesa de Roma seja atacado no seu jogo Eles tão me atacando ataque de DOS, sabe? É que você falou, eu vou ocupar aqui e aí pum, e crachou Sim Porra, teve duas rebeliões aqui Os juros pegaram cego-briga eles, viu? Verdade Eles lidaram... Cara, eles mataram aquele exército de rebeldes Roma só tem uma cidade agora? Só Cara, eu não tinha ocupado barraca Bracara ocupou sim Bracara Eu sempre confundo o nome nele Volta pra... Agora deixa Eu tenho que recuperar exército Na verdade eu vou matar esses caras aqui só Tem que ter rebelião ali em Astúrica também Ah, mas não pode ter tudo na vida né, cara Eita, você foi no saco hein Eita, você foi no saco hein Cara, enfiar a espada por baixo assim nesses três Ah né, cortou aquela artéria que fica na coxa, sabe? A horta Eu sei o nome porque eu já tive que cortar algumas né, então... Caramba Ah, sobrava né, cara Eu achava que o cara era fazendeiro, sabia de horta aí Um pior que o outro Cara, é um pior que o outro, cara, como assim? Os vikings virarão espanhóis e foda-se Os vizinhos da campanha os caras quiserem ver lusitanos ou espanhóis Então né, eu tô na minha região ali, velho, de boa Na verdade eu tô conquistando essa região aqui só porque eu tenho que recuperar tropa né Senão... A devastação era o que ia acontecer aqui Tá, esse meu exército então eu vou... Mas acho que ele tá falando dos juts na verdade O sonho deles é ficar aí O sonho deles é Beleza, não tenho mais nada pra fazer Tem como opar essas cidades aqui que... Zang, eu vou ser bem sincero contigo Eu não tô mais olhando muito squalor essas coisas É bom Cara, nós dominamos o mundo, o mundo é nosso agora Mas se você pegar a doença... Mas aí é numa realidade paralela que a gente não vai ver né, cara Então... Eu não tô muito ligando não Então tá certo Ele tá pronto com um pouquinho de emoção? Vamo, vamo, vamo Vamo ver se vai ter emoção né, porque... Aí eu vou declarar guerra neles aí, a gente vai ficar com a fantasia depois Então vamo Eu já tô indo com o exército aí pra cima pro teu lado Tá ali perto do Verona Esse cara aqui, só vou voltar com ele antes que vai dar bosta Nossa, foi um prazer fazer esse negócio com você, mas eu tenho que sair fora Se vire Tá, esse daqui, vou ficar aqui mesmo Retrain Aqui, você tá recrutando, tem que esperar Você achou ele? Ou não? O Atila ainda não O Atila ainda não Ok, aqui só vou construir Esse aqui pra aumentar a munição depois da galera Meu espião, venha para... Venha para cá Onde está Atila? Meu sonho de princesa é que os juts peguem Toletum agora É, vou tirar meu espião daí pra mandar ele pro outro lado Uhum Então, não sei que mod que é esse aí Felipe, mas como a gente já jogou esse aqui, não tem muito porque jogar um mod na mesma época Faz sentido Hummm Reduzir o custo de construção seria interessante Vamos fazer isso Aqui, Smith também Aqui em cima, melhorar os pastos E agora, o bagulho vai ficar louco, hein F campanha ou defesa Fica mal ou esposa O que é a minha esposa, pode? Oferece E aí? Ah, esse aqui, ela tem um Beleza, ela tem um tributo envenenador Ai você casa com ela e ela já te envenena e acabou tudo Boa Declarar guerra Pode te chamar? Pode, claro Bora, todo mundo Estamos em guerra com os homens agora Na verdade pra mim Eles estão meio longe Eu vou ter que movimentar muita tropa Vou ter que movimentar muita tropa Pra ir pra cima deles Eu acho que eu sobrevivei até se chegar Eu acho que você vai dar um pau neles Aí é pedir muitos Tá em ganhar com os homos? Não, com os unos Aí é complicado O cara manda umas dessas Como é que pode Com esses caras que estão machucadinhos Sim, mas eu vou deixar eles vim aqui Eles vão querer vim aqui Será? Certeza Estou até montando outro exército ali Só de mercenário ali embaixo Que eu resolvi que tinha uma cidade minha que não tinha ninguém Preciso de fantaria Tem fantaria, segura Não vou nem ler isso, Rafa Ah, você tá falando do mod medieval pro Atila? Você tá falando daquele mod do build 212, né? Você não tá falando do mod do Atila no medieval É isso que você tá falando Agora entendi Ficou meio confuso Tem que tentar fazer esse mod funcionar de novo Faz tempo que eu tentei Vamos ver se você é atacado Frota terrível passeando Eu acho que você não vai ser atacado Eu acho que eles não vão ter coragem, não Eu acho que eles não vão atacar, não, cara Porque... Sei lá A gente tá forte pra caramba Deixa o exército de campo aberto Que assim eles atacam Tipo o meu que tá voltando lá Pode fazer uma armadilha, então Nem compensa Emboscada Contra 20 cavalos Não dá nem tempo de você chegar neles Ah, mas emboscada Eles perdem muito, muito bônus, né, cara? Tipo, pegam terreno ruim pra eles Conseguem atacar as bolas que não funcionam Atacar as bolas? É Dá pra atacar as bolas nos ruins Eu vi a estratégia no Romano aí De você atacar as bolas É efetivo Então Ah, eles vieram Aí, vamos ter a primeira batalha difícil contra os outros Boa Aí, vai mudar de ideia Sobre lutar contra esses equipos abertos Não dá de ideia o que, cara? Batendo ele até o Atila aparecer Eles tem só Só a cavalaria Cavalo Só isso Cara, eles com Com nada de vida Tô atacando você, velho Nossa Olha o tanto de gente que tem aqui Vamos pro Mo Vamos pro Mo Já botar a barrigada aqui Vou te passar esses caras aqui Esse cara aqui Dois caras de arremesso de lança Esse daqui Um cachorro Duas cavalarias E um pike Divirta-se A gente só tem uma entrada pra segurar Essa aqui é super de boa Essa aqui é o level 3 Cara, só vou meter todo mundo dentro aqui A ideia é essa mesmo Tem duas entradas, velho Então, a outra tá com barricada Mas eles podem ser cavalos Eles podem ter muitos cavalos Que vão avançar com tudo Seria uma pena Se eu tivesse Quatro paliçadas Vai colocar Seria Tá, esses daqui vão ficar ali Ih, quatro pedras Você tem quatro pedras? Tem Nossa, velho Você tem bola pra atacar? Dois Tá lá Boa Tá, não adianta ficar também Todo mundo empuleirado aqui no meio, né? Não, eu tô só arrumando As defesas Elite Nordic Essas Elite Nordic Eles tem projetos Você pode colocar eles na Para de De ladinha Que eles jogam É, eu já coloquei ali Eu vou tirar esses Esquimsters aqui, então Qualquer unidade que tiver formação Contra projetos Eu tenho que deixar Elite Dugut Spearman Os cavaleiros e os cachorros Vou deixar lacrinhas Porque Qualquer infantaria Mairich Para bater na Na bola Na frente Vamos ver se o Zang Consegue manusear as bolas Com profissional Eu não tenho muita experiência Com bolas não, velho Você sabe que eu Me acho bem Nessas bolas aí, né? Eu não tenho muita experiência Cara Você tem que viver muito Para ter experiência Para mexer com as bolas Mas eu confio Um dia a gente chega lá A gente não quer Ah, aqui não tem Parque de estado Beleza Não tem barricada Acho que é isso aí Não tem muito o que fazer É só esperar, eu acho Essas daqui Não estão nenhum Deutivo não, cara Tem uma fede do sul Também lá embaixo Tem? Tem É gente É gente pra caralho Que o exército Tem a condição Cara, vamos deixar Umas bolas aqui também Então, ó Deixa aqui, ó Uma bola comigo aqui Peraí Puta, pior que aqui Não adianta Aqui não vai dar boa não É bem difícil de acertar aí Ia ter que colocar Aqui embaixo As bolas aqui, ó Ali não dá boa não? Ali atrás? Não, porque as bolas Vão pra direita, né? Gravidade Vamos lá, vamos pra cada lado Vamos ver, acaba vindo pra cá Tá bom, hein? Acho que tá, né? Então, vambora Batalha contra os Zoros Tomada 1 Take 1 E lá vem o cavalo Cavalo, cavalo, cavalo Vamos ver os cavalo Primeira vez que eu vejo o exército dos Onze E vem entre nós Caramba, de novo Nossa, velho Resumidamente, cavalo É, não é só de cavalos que é feito exército dos Onze Esse daqui tem mercenários também Por nosso número, nós temos ensinado o inimigo Vem, senhor Eu vou ser sincero contigo Acho que esses arqueiros aí deles devem ser fortes pra caramba Força de projeto deles é 42 Nossa lanceira é 57 E os lanceiros é o que tem a mais alta Acho que a mim É, o negócio tem o escudo, né? Mães do Norte O range deles também é gigantesco, né? Sim Por isso que não é muito legal brigar em campo aberto Sim Sim, mas as bolas estão na frente das pedras Felipe Não vai zoar, não É, o problema é que eles vão lançar, vão mandar esses exércitos aqui antes, né? E eu vou jogar neles se eles subirem aqui Claro Os cavalos morrem para os terrenos silêncios que eu tenho ali Não sei o teu jogo, mas o meu tá dando umas lagadas Aham, porque tem 4 mil pessoas, né? Difícil vou dar total orlizinho Meu sonho, mas... Quando você conseguiu o teu PC de 10k Vamos ver, né? Vai conseguir, cara Vamos trabalhar para isso, Zangia Estamos aí, todo dia Atenção, que lá vem cavalo louco Olha o tanto que eu tô juntando ali Nossa, veio do céu Ah, eu vou mandar, eu vou mandar que senão vai dar tempo Não, não, é Mandei, mandi, mandi Não sei se vai dar boa Vou preparar aqui também Calma Acho que vai do seu lado mais rápido Liguei para ativar a bola, atenção Cara, eu vou ativar a minha aqui também, hein? Ativem, desgraçados Ativem! A minha pegou tudo na casinha ali, ó Lixo Tá aqui a minha, a minha foi, a minha foi Nossa, pegou Boa, boa, boa Ó lá, foi até lá embaixo, ó Muito bom Agora deixa essa fanta ali para morrer aí Nunca Porque ela vai fugir nem fudendo Eles lutaram com Ativar a test wall Então, deixa eles lutando aí A gente tem projeto para solucionar Sim, coloquei a test wall ali Eles já ficaram até com medo ali, ó, viu? Pô, foi metade da vida deles De um Lancers ali Nossa, eu me engano de montar a formação no último segundo Não esquece já de colocar para o povo Quebrar a munição Já tá Ó lá os maluquinhos ali embaixo Ó o general deles ali já Vai tomar Brabíssimo ali, ó Sabe como é, quando joga em casa tem vantagem Nossa, é muita coisa ali, né? Lógico que vai ter um destino nobre, viu, cara Todos os subs têm um destino nobre aqui, viu Ah, tô ligado, Matheus, que tá tudo caro hoje em dia É mais uma ajuda, tá, eu sei que tá caro O que que tá caro? PC Não sei que 10k não montar um, nossa, top de linha O general morreu, hein Cara, mas o objetivo não é nem É nem, tipo, montar agora, se pá, né? É É ter a grana pra montar, cara É ter o auxílio aí da galera Bem conversadinho, uma hora bate Tentar recuar o Lancers lá, acho que ele consegue agora A Valeria fugiu? Ele tá morto Ele tá com... Com o fim nele, eles tão lutando ainda, né? Agora já Cara, olha os arqueiros deles lá Ah, deixa ele lá, uma hora a munição acaba Os meus tão ali lutando bravamente Mataram 66 cavalos Boa Esse Nordic War acabou a munição, sai daí Olha os teus bichos ali, ó Brabíssimo esses caras aqui Então, então vai ali, firme e forte Até precisa recuar eles, mas então, né? Mataram 74 Tem umas Olimpíadas dos Faustão ali atrás É melhor me voltar com eles Olimpíadas dos Faustão Primeira tropeçada, 50 cavalos É muito isso, cara Olha só O Zan, faz o seguinte Dá um zoom no começo da rua aí E vai indo pra frente É muita coisa, velho É, quando você acha que chegou no lugar Tei Cara, tem os bichos, mataram 89 cavalos Fim forte, hein? Os lanceiros nossos O meu matou 89 Tá arremessando O meu matou 42 Que Luiz Amel, eu nem joguei os cachorros ainda O cara já tava chorando Pelo Luiz Amel Não, eu nem joguei os cachorros ainda Calma, eles tão aqui guardados Olha lá, teus nobres 93 estão fugindo agora Só porque eles tão fugindo Porque chegou a tropa melee Melee que eu digo os lanceiros deles Sim, sim Senão eles iam lutar bastante Contra esses cavalos aí Então, corre por causa da Olimpíada dos Faustão Uau, uau, uau Ah, não, você precisa do Gugu Olha como passou da Olimpíada dos Faustão Não sei Correndo Acho que não tem, né? Lá vem eles Motivados Avançando Passando pelas pedras Pelos buracos de dano Nossa E começa a chover projétil Nossa É buraco Cara, se eu fosse Eu vou falar real, cara Eu olhava isso aqui Eu falava Cara, vambora Deixa que essa parada Essa cidade aí Fica feio pro Atila Os caras tão devagarzinho ali Sabe que se correr dá merda Ih, tá vindo aí Os caras lá Ready Vem Vem, vem, comédia Nossa, eu moro Eu tô todo mundo Toma, toma, toma Toma, cutuque, cutuque Nossa, velho Os caras nem chegaram Volta, volta Volta Agora Ih, olha lá Ih, pegou na frente ali Ih, caiu Toma Agora eles voltam e morrem também Voltando, né? Vai pro projétil Ó, o cavador acaba a munição, hein? Tensão a cavalaria agora Vou fazer uma substituição aqui Os cavalos caem Os cavalos caem Os cavalos caem na madeira Nossa, velho Os cavalos morrendo tudo, mano Ih, melhor não Vamos voltar, galera Nossa, velho Esses buracos continuam dando dano, será? Acho que sim, né? Acho que sim Isso aí Vem na maciota Vem na maciota Nossa É, chegaram alguns, né? Lá vem eles Opa, opa Opa Capessou Caiu Ih Oh Os esquichas aqui 78 de dano Chegou a infantaria melee Agora eu vou mandar uma Minha melee Estão fugindo, estão fugindo Vendo mais um Mais uma cavalaria lá, hein? Ah, cuidado com os seus caras aí atrás Esses North Wars Que eles podem estar dando friendly fire, viu? E usar ele nessa lança Os caras Isso aí Deixa eu cair eles pro lado aqui, então Vou voltar meus Pykeum E deixar os outros lanceiros com ele aqui Os Pykeum acompanha bastante É que eles vão conseguir correr É, a cavalaria deles Chegou chegando Solta o cachorro na Maria Agora sim pode chamar Luiz Amel, gente Agora chama Muralha que eles estão atacando Sei lá Ele falou de Walls under attack 82 kills num 21 no outro 5 nesse daqui A unidade do lado 102, mano É Não dá não, né? Uma coisa que faz eu gostar muito desse jogo É as batalhas defensivas Entre os urnos Qual general tem ataque, hein? Ah, é flecha, né? Tem como evitar Nice E não voltem nunca mais Por favor, voltem Adoro receber visita Caraca, os cavalo estão morrendo Fugindo, velho Deve ser essas pedras do chão aqui, ó É pedra É cachorro que tá atrás O cachorro também ficou lardinho É, velho Tomaram fumo Eu quero ver aqui O tanto de Nossa Olha essa estradinha aqui Zang Que estradinha? É aqui, ó Os caras aqui morreram Por causa das bolas Realmente Tava um feeling de Ana Uhum E aqui também Olha isso aqui É, foi de eles segurarem Nobres homens Morreram por uma causa nobre Os cachorros dos arqueiros Que não querem correr Bom, e aí Primeira batalha contra os urnos Quero atacar o carro aberto, não? É, pensando bem Não parece ser muito inteligente Fazer isso não, né? Então, né? Eu acho que teus cachorreiros Estão apanhando ali, né? Os cachorros deles estão perdidos Estão atacando outra coisa, ó Eu acho que teus cachorros Estão mortos, na verdade Não, tem uns ali atrás Bugadaço Retreat! Vou mandar a cavalaria neles Meia arriscada com os espinhos ali Por que já foi todos embora, né? Então Vá, cavalaria Vá Eu mando seus cachorros Estão assistindo? Eu tenho um cachorro Eu tenho um cachorro Release the Kraken Não tem como dar release Não sei porquê Release the Kraken Acelerar aquele cara Tem a boa vontade de morrer ali Vamos descobrir se o buraco Estão dando dano Eu tenho cinco cachorreiros aqui É, não tomaram dano não Cachorro tô indo Vai, cachorrada! Ih, rapaz Eles olharam Peraí que tem pegra aqui Não dá não Não dá mesmo Vai lá, cachorrada Vamos ver se vocês são bons mesmo Os do céu, tu são melhores Ó, chegaram Foram pro outro lado Daí era a volta olímpica Ué Cara, eles simplesmente pararam ali É pra atacar ali, cachorrada Hum, análise Cara, eles tão cheirando alguma coisa Certeza que deve ter uma cadela no cio ali É, ué, os cachorros fazem isso Leroy Jackens Pronto, chegou a cavalaria ali Os cachorros Os cachorros tão dando a volta olímpica lá ainda Cara, eu não sei o que fazer com esse cachorro aqui Eu tô brincando com a cavalaria aqui Ele tá meia meia, porra Cara, os cachorros tão indo embora Desistir, eu não quero mais Cara, mano, você não mandou vocês atacar o cara que tá com a bandeira lá atrás, não? Não, velho Eles tão indo muito organizado pra lá, velho Não é isso? Cara, eu tô, eu tô, ó Agora o cara fugiu, mas Eles tão indo pra lá mesmo, parece Caraca, velho Os caras tão em filha indiana, indo pra lá, ó Menos um stack É, ô, nossa E aí, cara? Eita, porra Onde é que eles vão atacar agora? Sei lá Lugar nenhum, aparentemente Lançou o Leon de Sobrevivente no Dead by the Last? Nossa Ele mata o da MC O que? O Leon, né? O cara é roubado Os juts levaram um cor ali, um tô ali, não sei quem Tá, aqui eu preciso recuperar a tropa Aqui a gente já vai Em direção pra lá Você aqui vai bater nesses rebeldes Acabar com esses rebeldes Cara, não alcança, que desgraça Ah, velho Por um pouquinho ali, ó Rebelos tem superpoderes No total war Sim Eu acho incrível ainda que ele tava recrutando ali onde ele tava Aí você atacou, ele recuou e ele continua recrutando Um absurdo Ele quebra a lei do próprio jogo Ó, eu tô chegando com um exército aí, hein Pra te ajudar The Warmoners É uma pena que você não consegue ficar dentro da cidade comigo Não preciso ficar dentro da cidade Se peitar em campo aberto, aí respeita, hein Cara, você tá... Você acha que a gente não vai peitar em campo aberto? Eu não pretendo Eu pretendo como voo Minhas cidadezinhas estão muito bem desenvolvidas pra justamente esse momento Temos a morte? Com certeza Credo Tô reparando aqui umas coisas O pan do Ucrãs Ainda tá sobrando grana Vou fazer mais um exército Não posso Não tenho tamanho de Império o suficiente O Nemesis invoca os zumbis do mapa? Nossa Dá pra matar os zumbis? O jogo falou... Você tá recrutando muita gente aí Vamos parar com essa folia Aonde isso? Não posso mais ter exército Ah, tem que subir o nível de Império Sim Então tá, jogo Obrigado por acabar com a minha diversão Você sabe que arrumou essas coisas, né, Jorim? Mods Yeah, boy Que bom que você já sabe Zang, você agora é o responsável pela diversão desse nosso co-op Eu? Sim, porque eu tô do outro lado do mundo Você é o único responsável O responsável é o Zunos Eu tô só aqui existindo E Jesus Gamer Jesus Gamer, cara Vem abençoar Quer dizer, vem abençoar Porque os Roma não estão mortos Mostra pra ele o que aconteceu com o Roma ali Chegou a ter casado, Jesus Herói carry Passa aqui Vocês passam aqui Passa aqui vocês Passar mais um pra lá Que eu passo Passa um desse Pykeman Agora tá sinistro Passa aqui Passa aqui Passa aqui P Hanali Vem com a gente! É uma boa vida! Oi? O bagulho é de gado? Total monta de boi Faz sentido Aqui pode botar Forge Também Tô subindo pra ficar em Loop Furdum Que pode ser aqueles ataques por ali Tem que ficar em todas as fronteiras Mas onde é que eles estão Então Pelo símbolo Na diplomacia Um pouco acima dos gaps de onde o Atila tá Ou seja, pra cá Vamo ver se eu acho ele Ó cara Ali ó Uhum De Battle Access Tá longinho ainda Temos um objetivo Sobreviver Matar o Atila Então pra matar eles tem que matar ele três vezes Três vezes? Uhum Tá, então temos três objetivos Que o cara é tão roubado a esse ponto Então acho que é isso Minha renda está descendo bastante Que esse exército fez agora Então sabe o que tem que fazer né O que? Matar eles nas batalhas Dizendo o Sacro Império Romano Germânico Ou Sacro Império Germânico Sacro não Porque Sacro... O que é que é isso? Os gap fizemos atacar Gente, vocês perceberam o que aconteceu com os urnos que vieram aqui? Eles atacaram o mesmo exército que os urnos atacaram Sim Isso aqui é coisa automática mesmo Uhum Nossa, não tem nem como né Esse cara acho que não ouviu os gritos de cavalo correndo pra cá É... Mas você deu um chute no saco dele Eu tava reparando essa merda dessa cidade Morreu todos Morreu todos Uns burgundes querendo casar com minha filha Aí eu já te falei Não vai virar festa Aliança Militar dos Jutes hein Fereceu aqui Aceitável Não vai virar festa Pode ser que agora ele me arraste pra uma briga contra o meu próprio vassado por causa disso, mas... Acho que não tem como Quero saber o que os urnos vão fazer Quero saber o que os urnos vão fazer Nada Cara, os urnos não tão muito afim não hein O rachado nem exército hein, tadinho Como é que os urnos demoram tanto pra passar o turno? Eu não entendo Pois é cara Eles não tem nada pra fazer Caraca, tem 50 heróis dele andando por aí Os Jutes apanharam mais uma rebelião ali Muitos ok Muitos ok 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 Tá, o exército que eu ia pegar dos malucos aqui velho Meteu o pé E tá lá embaixo Parece que eles colocaram rodinha no pé Tá maluco velho Olha onde é que os caras foram Foi aquele ali que bateu nos Jutes Ele saiu do meu lado Foi até lá Bateu neles e ainda tá full stack quase Exatamente Doze? Nem a pau hein Capaz deles atacar essa ego briga e pegar ali mesmo ainda Aqui eu vou começar a vir com esse exército pra cá já Esse exército tá quase pronto O outro também tá quase pronto Eu vou esperar mais um turno e vou avançar com esses daqui Ah minha tropa lá tá recuperando ainda Minha frota na verdade Esse daqui tá recrutando um monte de exército Vamos subir aqui e ajudar os nossos coleguinhas aqui em Vironum Olá senhor Tudo bem? Onde você tá? Vironum Vamos fingir que eu sei onde é isso Vironum é onde eles atacaram você os dois ali Ah tá Tanto é que se quiser terminar o serviço tá ali ó O selvagem Nossa Eu não alcanço Vou falar pra você ficar à vontade Pegar uma cerveja que a gente tá reparando a cidade aí Beleza Infelizmente eu não alcanço Não tem o que fazer cara Minhas tropas estão tudo recuperando vida e tal Ok Um monte de gente perdeu o cargo Esse cara fica perdendo o cargo que foda viu Por que não fica o cargo até eu falar Não quero mais você no cargo Né? Os meus também perderam Mas eu nem É tipo isso aqui eu faço no começo da campanha Mas no final eu tô tipo assim Ah vai vai em qualquer lugar aí Ah foda-se fica você aí É porque o começo da campanha que é mais difícil eu acho né Zang Tipo se você for perder você vai perder no começo Sim Porque do jeito que a gente tá aqui velho Total é assim em geral Então Do jeito que nós estamos aqui não tem como ninguém vence a gente Vou tirar esses três lancer bosta Vou pegar três Stilling bosta Ainda mais quando a gente destruir aqui o Império Romano aqui Aí minhas tropas todas vão pro leste também É só fazer o O burlum Sabe? Como é que é? O burlum? Ou burlum? Não, não é burlum É burlum Vai falar rapidinho Faz burlum Mas é agora que chegou no crossplay Dead by the light Poder jogar uma versus nós Podemos tentar no final de semana Aí já vez que o pai é pro player de pânico né? Cês sabem Ó o que Killzone acabou de mandar pra mim aqui no chat Acabei... achei Sigmar no Battle Brothers Que? Pois é cara Deve ser o nome de um personagem Sigmar é o deus humano do Império do Warhammer E o Lothar Lothar? Lothar? Aí eu não sei Lothar Harkon ele falou Não sei Ah Lothar Harkon é o da quase Vampiros Pirata É que na verdade o Battle Brothers é antes de tudo acontecer entendeu? É tipo antes É tipo um... um... um Warhammer só que... daquela época É o início de tudo Zang Entendi Eles na verdade Eles estão na tropa ali do Zoom Eles vão acabar virando deuses depois Ah... Compreensível Olha Ele falou que Sigmar é um Pegreiro hein Aí desmereceu cara Não cara É um Pegreiro Nesses tempos aqui era um... Nesses tempos não... até hoje O que é? Que Pegreiro é valorizado Até hoje? Opa Por que até hoje? Porque vamos supor que eu tenha um micro buraco na minha parede Ele fala assim Pegreiro eu gostaria de arrumar aquele buraco Qualquer coisa que você fala pra ele vai dar dois mil reais É verdade Não que veja bem aí tem que comprar material aí tem a mão de obra aí tem que coçar o saco Daí você fala não mas eu dou material tá Mil e novecentos então É tipo Eu tenho uma reclamação formal pra fazer sobre profissões cara Lá vem mande Se eu cobrar as pessoas assim Não tô querendo desmerecer o trabalho dele Claro cada um tem o seu próprio tipo de trabalho né Uhum Cada um tem a sua prioridade Uhum Mas assim se eu cobrar hoje de uma pessoa 2 mil reais pra fazer uma ação A pessoa vai torcer o nariz Sim Agora se cobrarem 2 mil reais pra fazer por exemplo Não um buraco na parede Mas sei lá Uma rampa na tua casa de acesso Hum Tá barato É muito complicado isso Sim É uma reclamação Uma reclamação Uma reclamaçãozinha aí que Que algumas profissões É... Não são muito Tipo sei lá O pessoal não valoriza muito o serviço É complicado isso né Uhum Ai advogado é muito... Tem muito advogado Tem muito advogado mas também tem muito pedreiro É aqui eu não tive um caso bom pedreiro Sempre fechava um acordo Aí depois de um tempo o cara vai falar Não o acordo não foi esse Não tinha papel escrito tudo assinado pelo cara E ficava chorando Caramba É Inclusive acho que teve um dos que trabalhou aqui Que foi o que assaltou minha casa a última vez Porra Sério velho Quero saber a rotina de todo mundo? Sim velho isso é complicado né mano Ah o Watcher tá com duas catapultas do Que eu falei lá Do... De granada Cadê? Dando de projeto de 300 Ah eu não consigo ver aqui Deixa eu ver no alt tab aqui Ah sim Porra aqui mas sim Capaz dele é bom é de velhice O que vocês acham que ele tá aí? Ele tá muito ruim né Tem nada Muito ruimzinho Tá Os cara Cara Sabe o que que o Império Romano tá fazendo? Hum Me enchendo o saco Porque ele tá Ele tá bloqueando Tudo minhas tropas aqui Ele tá usando essa porrinha desse Pode dar miss direct É Um espião aqui É só isso que ele tá fazendo da vida dele Sacerdote isso aí Não tem aqui do lado de Olisipo Ah tá tem um espião E acabou o espião romano Ainda não Não chegou a tropa suficiente ali Enquanto tá pior que não chega o último exército ainda O exército vesgo tem que participar dessa batalha né Ainda vai ter um cara que vai fugir ali em cima ali ó Lidio 7 Gemina Ele vem junto Ele vem junto Caralho tá pegando ele ali Tá Vamos bater neles então Tentar matar eles agora Última batalha hein É É Última cidade deles mesmo Não sei se é É Última cidade deles Falou Zoom Boa noite velho Bom descanso Foda Dos filhos dele na verdade né Foda Ah Era pedreira mesmo É velho Complicado mano Vou colocar a flecha de fogo A última vez deu muito certo Essas flechas de fogo né Vou te dar o exército que vai chegar por lá Olha só Zoom É Zoom não Zang O que? Olha pra onde é que vai vir o teu exército lá Pela ponte né Pela ponte Finalmente Batalha de pontes é um negócio que eu gosto desde o Medieval 2 Que eu não tenho o que fazer, você só tá ali e reza As reenforcimentos entram na fria Começa acima desse ai no Discord Vê esse link doido ai Vê esse link doido ai Tô te passando ai Tô te passando ai Em sua vantagem Arqueiros Funcionem por favor Vai fazer uma caixinha pra eles não espalhar muito ali Aqui Como assim fazer uma caixinha? Vai fechar aqui aqui ó Senão eles não abrir muito Cara, a cavalaria deles tá vindo tarada pra esconda a gente Cara, a cavalaria deles tá vindo tarada pra esconda a gente Vem duas É, a Roma não quer desistir sem luta não O inimigo já foi encontrado Pode vir, não tem medo não E a gente come o Romano no café da manhã Cara, é que nojo Sim O melhor sonho é sim Tipo, pronto O pior é que segundo aquela série britânia ele é bem assim Deixa eu ver o que você mandou ai Screenshots Realmente, coisa horrível Como diria a Paola Horrível 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 Me dá nojo Tentar pegar o general dele já Acho que acaba de eu chegar ai Eu tô de câmera bem enquanto a galera É, ali naquele quentinho tá meio osso hein X1, X1 Tentar pegar o geral followed by E a caira Emano Emano É, ali naquele quentinho tá mais É, ali naquele quentinho tá mais Música É, ali naquele quentinho tá meio a caminhada Música Porra cá, como diria o lateral . Batei o general deles, boa Em algum momento eu cheguei, boa E aí Tente salvar seus armor pierces na direita ali, eles são a mais velhosa que você tem Na direita? É essa aqui, tá quase correndo o cara ali Chegando na ponte agora Chegando na ponte agora Chegando na ponte agora Os meninos foram berserk Berserk A gente vai comer a dor e se levanta Nossa velha, essa tropa deles aqui de ledo Enquanto o Heorin se mata lá na frente vamos aproveitar a passeada pela ponte Mais um jeito tranquilo na vida do celta Vamos ficar brigando Vem com suas vidas! Terra! Pegue a luz aqui! O senhor nasce ali aqui, tá parado, não sei o que ele tá atirando nele. Arqueiros! Arqueiros! Os arqueiros estão se lascando aqui, porque... Os homens estão mortos e estão correndo por suas vidas! Uma das nossas unidades não pode mais atender! Como você diz... Arqueiros! 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 Os inimigos estão desistindo! Os inimigos estão mortos! Eu acho que não... Eu tenho que fugir minhas tropas... Porque aqui deu ruim já... Estou chegando aqui! Tem cavalaria nesse exército? Não é? Nesse aqui não! Eu não gosto de cavalaria! Ah! General! Você vai fazer alguma coisa aqui! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Estão chegando nos arqueiros... Eles estão vivos! Acabou... Os três estão piscando aí... Espereiros! Prontos para a batalha! Missiles prontos! Atirem! E Deus! Quero ir! Se você catapulta não dá as 10 por hora... Deve era colocar elas aqui... Enquanto você está brigando... Atirar... Aqui... Mas... Possível dela chegar a tempo... Missiles prontos! Você tem nossos espelhos? Deus nos protege! Kutya! Não! Eu vou entrar em seus espelhos! A espelha da batalha não está andando... Mas é porque eu mandei ela... Recuperar a munição... Nós vamos ir perto de suas caras! Correram aqui em! Correram aqui em! Correram tudo! Nossa! Essa vitória será sua! Muita gente morreu em Capitão! O meu aqui tá tão movido! Muita gente morreu em Capitão! Transcrição e Legendas Pedro Negri